Duas mulheres procuraram a Polícia Civil para denunciar que passaram mal depois de serem submetidas a um procedimento estético em duas clínicas diferentes. Uma em Goiânia e outra em Aparecida de Goiânia. Betânia, de Lima da Guarda, de 29 anos, continua internada. Mas, segundo a família, o estado de saúde dela já é bem melhor. Por isso, ela foi ouvida pela polícia na última terça-feira de forma remota. Betânia também enviou um áudio à nossa equipe, contando o que aconteceu. Cheguei a perguntar para ela qual seria o produto usado para revitalizar os glúteis. E ela sugeriu o PMMA. Eu tenho até print dessa parte. E, inicialmente, eu já fui contra. Eu falei que não seria de acordo fazer, porque eu já sei do risco, né, do histórico do PMMA. PMMA é metilmetacrilato, usado em preenchimentos, mas que apresenta um alto risco. Betânia também afirma que não é alérgica aos produtos e que já tinha feito uma aplicação no rosto na mesma semana. Eu fiz lá, inicialmente, as olheiras, bigode chinês e botox na testa. De início, seriam somente esses procedimentos. Mas ela vem me apresentando outros procedimentos, né, ela mexe com tudo lá. Então, ela me apresentou tratamento para estrias, para celulite, para melhorar o aperfeiçoamento do bumbum. O produto usado nas duas clínicas seria da mesma marca e lote. A princípio, a investigação começou a gente imaginando que fosse um caso de imperícia da profissional. E aí, quando surgiram os dois fatos, com pessoas distintas, em clínicas diferentes, né, e pessoas desconhecidas, então começou a surgir essa suspeita de que fosse o produto e não a questão do procedimento mesmo. Ele é um preenchedor, bioestimulador com preenchedor, né, com algumas substâncias. E as amostras realmente foram trazidas, o pessoal das clínicas colaborou muito com essas amostras que foram trazidas, é que foi possível que a gente encaminhasse para a criminalística para saber se existe um problema com o produto, se houve um problema na fabricação especial ou se algum produto ali de dentro, alguma substância dentro desse produto, pode estar causando mal. Segundo a delegada, o próximo passo é tentar ouvir a dona do laboratório que comercializa o produto. Existe a suspeita de que ele não poderia estar sendo vendido nem utilizado. Se ficar comprovado, a responsável pode responder por crime de lesão corporal grave e também por crime contra a saúde pública. As pesquisas preliminares que nós fizemos junto ao site da Anvisa mostram que o número que consta da caixinha desse produto não é o número que corresponde ao produto e que a solicitação que foi feita para a Anvisa com relação a esse produto especificamente teria sido negada. A gente, em contato com os advogados do laboratório, recebeu a informação de que eles têm a comprovação de que o produto é regular e eles ficaram de apresentar no momento da oitiva da proprietária do laboratório. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Goiânia informou que a clínica no setor Urias Magalhães não tem registro e não está inscrita na prefeitura. O advogado da clínica do setor Garavelo, em Aparecida, falou ao vivo ao Cidade Alerta na última terça-feira. Isso aí não é um problema da clínica da Silvana, da clínica em que foi realizado o procedimento que está sendo vinculado nos últimos dois dias. Muito pelo contrário, o que linka todas as clínicas é um produto, foi vendido em um hotel essa semana por meio de um evento do laboratório. É um produto que, teoricamente, ele apresenta registro da Anvisa na caixa, ele já vem sendo comercializado há um tempo dentro de Goiânia, porém, tudo se apresenta que houve uma mudança dentro do laboratório, que isso aí só a perícia vai conseguir demonstrar. Rosângela, que recebeu o preenchimento na clínica de Aparecida, fala o que passou. Eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito grande, muito grande mesmo, e aí minha garganta já foi fechando a garganta, né, e foi passando para a minha cintura, e eu não sentia mais da cintura para cima, eu não sentia, né, e eu fiquei, tipo, me batendo porque estava doendo demais a cabeça, e eu falando para ela tirar do meu rosto aquela injeção que eu estava passando mal, e ela falou que tinha que terminar aquele procedimento. Uma amiga dela que fez o mesmo procedimento também se sentiu mal e está internada no Agamap. A polícia acredita que mais vítimas possam surgir. O que a gente tem até o momento documentado são essas duas vítimas, né, a Bethânia e a Rosângela, que já foram ouvidas na delegacia, e que a coincidência entre elas é o fato de ter sido usado o mesmo produto nos dois procedimentos. Com relação às outras três, a gente sabe também que foi o mesmo produto, mas isso ainda extraoficialmente porque elas não prestaram declarações e ainda não se manifestaram nesse sentido de desejar que seja feito procedimento nesse caso.